Ora viva pessoal, então vamos lá aqui a isto, ora aqui é, ora boas, ora boas, ora boas, então bom dia, bom dia, epá, deixa cá baixar aqui o som disto um bocadinho, deixa cá tirar aqui isto assim para baixo, que depois não está sempre a fazer aquele barulho irritante, ora boas, vamos aqui começar desagirinho, até para dar tempo ao pessoal de ir aparecendo, ok, eu não sei como é que é, mas eu acho que a malta tem aulas antes disto, não é? Eu também não posso começar logo aí a entrar com tudo, ok, boas, 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 bom, epá, na última sessão, deixa eu só aqui pôr o, na última sessão, onde é que vem isto? Então meu, onde é que eu tenho isto? Ora bem, ora bem, ora bem, ah, tenho aqui, mas porquê que não mostras? Fechei, não, está aqui, na última sessão, vamos lá aqui a isto, aumentar aqui um bocadinho isto, assim, ok, isto assim deve dar, deixa cá ver, já, dá para ver. Ora bom dia, bom dia, então vamos lá a isto, assim devagarinho, começar devagarinho, ainda são 11h01, podemos começar devagarinho, epá, última sessão, foi acerca de estarmos a preparar o ambiente de desenvolvimento, ok, uns quantos caídos no campo de batalha, mas a malta, bom dia Guilherme, a malta acabou por ser capaz, todos sermos capazes de chegar a bom porto, epá, a preparação do IDE é uma coisa que, não sendo assunto, é fundamental, para o pessoal ser capaz de, sobrevivemos, exatamente, ser capaz de experimentar coisas, ok, portanto é um aspecto que é acessório nesta fase, não é, da aprendizagem, mas porque estamos a usar as ferramentas de desenvolvimento profissionais, epá, não temos como contornar. Sucede que a heterogeneidade de ambientes, isto é, pois malta, cada um tem o seu setup diferente, epá, dificultou um bocadinho a tarefa, mas tanto quanto me apercebi, chegámos todos, todos ao fim, não é, conseguimos todos fazer um setup do ambiente, seja como for, voltaremos a fazê-lo, portanto isto é depois uma prática que vocês aos poucos vão adquirindo e, consequentemente, epá, vão-se habituando. Eu, com a história de estar a trocar de ambientes, às páginas tantas, num caso, esqueci, não reparei num pequeno promenor do meu setup, numa das vezes, epá, isso ainda aumentou um bocadinho o ruído, mas, epá, mas acabámos por sobreviver, exatamente, chegar ao fim e será assunto que voltaremos a ir visitando, não é, por força das circunstâncias, temos que usar aquilo. Ok. Hoje, o que é que nos traz aqui hoje? Hoje o assunto é o que vocês estão aí a ver. Comportamento. Até agora temos-nos concentrado nos aspectos da representação, ok? Isto é, representação para efeitos da computação. Identificar qual é que é o problema que queremos resolver, identificar os tipos de dados que vamos usar para resolver esse problema, caracterizando-os, para isso falámos de tipos primitivos e de data classes, tipos agregados, tipos de dados agregados. Começámos a trabalhar o nosso modelo mental, valorizando a imutabilidade, ou seja, os valores aparecem e não mudam, ok? E pouco mais. E é isto que temos feito até à data. Ok? Agora, o que é que precisamos de começar a fazer? Precisamos de começar a definir o comportamento do nosso programa, ok? Pronto, e é isso, é nisso que nos vamos concentrar hoje. Já começámos a brincar com umas pequenas funções, já fui vendo, inclusive, no Slack, a malta a colocar alguns troços de código, muito fixos, que eu não desci grandes comentários, pá, porque tinha uma outra falha, mas eu não queria estar a cortar o barato do pessoal, porque é muito difícil o pessoal começar a experimentar coisas e, pronto, e a partilhar no Slack, acho que fizeram bem. Eu não comentei porque havia lá um ou outro erro que, pá, pronto, que eu não quis estar a valorizar demasiado, ok? A penalizar quem fez a partilha, percebem? Porque depois eu me tive, ah, afinal, critica? Não. Calei-me, mas vamos tentar perceber todos em conjunto que pequenos erros foram aparecendo, está bem? Ora, deixa cá ver aqui o Slack. Ok, pá, pronto. O pessoal, o que é que nós vamos aprender? Ok? Há várias pessoas que me têm feito algumas perguntas. Uma das perguntas foi, porquê que estamos a usar o Canvas Libre? Ora, boas, pistão, porquê que estamos a usar o Canvas Libre? E não estamos a usar uma outra, uma outra framework qualquer para Graphical User Interfaces, ok? Ah, o que é que se faz aqui? Peraí que eu respondo, ó, pistão, olha, é isto. Deixa-me cá ver. É uma aula. Onde é que eu tenho aqui a cena? De facto, eu não pus aqui. Aula de PG. Boa, aí está. Falta o nome do stream. É uma aula de PG. Mas bem-vindo, pistão, bem-vindo. Dizia, perguntaram-me, pá, mas porquê que usamos o Canvas Libre? Porquê que não usamos outro suporte qualquer para usar a interface gráfica? Epá, e a resposta é que esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é começarmos a aprender a programar, ok? Aqui. E, epá, só que já agora, em vez de começarmos a aprender a programar com umas coisas aborrecidas, uns ecrãs a preto e umas letras a branco, decidimos, vamos tentar tornar isto um bocadinho mais apelativo, materializando visualmente os efeitos do programa, ok? Mas a materialização visual é um mero... É apenas para não cortar o barato do pessoal, ok? Não é o objeto de estudo, não é o alvo de estudo, entendem? E nessa medida, a Canvas Libre oferece um conjunto de primitivas elementares que são aquelas. Serve, e não só mais, e é de propósito, que são só mesmo aquelas. Porquê que são só aquelas? Epá, porque, por um lado, regula ou disciplina os professores para não se entusiasmarem demasiado e começarem a fazer 30 para uma linha, umas coisas muito complicadas que matam o pessoal todo, ok? Portanto, é para fazer coisas básicas mesmo. Por outro lado, também, disciplina um bocadinho o aluno, no sentido em que ele perceba que há um fenómeno nesta área, não é só, presumo que não seja só nesta área, que é um tipo que gasta tantas horas a fazer algo e pensa, ok, eu estive a trabalhar no sentido de obter retorno neste assunto e, em particular, na disciplina. Mas pode acontecer que, se a pessoa se dispersa, apesar de estar a fazer coisas que estão em relação, não têm utilidade imediata no contexto da disciplina, entendem? E é nesse sentido que nós estamos a restringir um bocadinho o playground. E, portanto, o playground é programação em Kotlin, patrão. E, portanto, restringir um bocadinho o playground. Esse é o objetivo. E, portanto, o nosso objeto de estudo aqui é só este. Introdução à programação, aprender as técnicas elementares de programação, ok? Usando uma linguagem de programação de uso industrial, que é Kotlin, está bem? Para um stack JVM. A Canvas Libre é um nice to have, que é já agora, bora pôr coisas a aparecer no ecrã, está bem? Depois, bem sei que a Canvas Libre não é o que nós vamos usar em cenário profissional para fazer uso em interfaces gráficas. Mas não tenham stress, porque vão ver isso em breve, está bem? Para já, aquilo é só um meio para atingir um outro fim. O fim não é aquilo, está bem? Pronto. Dito isso, vamos lá isto. Vamos lá, então, olhar para o código que nós temos, portanto, para o que nós começámos a fazer aqui, ok? Portanto, o que é que eu fiz? O que é que eu pus aqui? Deixa-me só olhar se isto está... O som, pessoal, está bom? Está tudo bem? Está tudo em condições? Está tudo a ser bem, não é? Pronto, dizia. Se não tiver, digam-me aí, por favor. Portanto, dizia. Lembram-se deste programita que eu fiz por aqui? Eu agora aqui, o controle, o comando de roda já funciona. Está top, ok? Ora, bons dias. Boas, pronto, ótimo. Boa, boa, fixe. Então, o que é que eu tenho aqui? Vou pôr isto a correr, ok, pessoal? Vou pôr isto a correr. O que eu tenho aqui é um programa elementar que tem a definição de dois tipos de dados que nós já vimos. O tipo de dados, location, que é um objeto que define o conjunto dos objetos que têm um X e um Y do tipo inteiro, cada um. E, a seguir, um explosion, que é um tipo de dados agregado também, que tem um centro, caracterizado por uma instância de location, e um raio, um inteiro. Está bem? A seguir, o que é que eu fiz? O que eu fiz aqui foi uma função main elementar que o que faz é instancia um objeto especial da tal CanvasLibre, que é o Canvas, e esse objeto eu posso usar para materializar coisas no ecrã, nomeadamente desenhar lá coisas. E o que é que eu fiz? Instanciei uma explosão no centro 100-100 com raio 100 e, a seguir, desenhei um círculo no centro daquela explosão, ok, em X e Y, ok, com o raio da explosão e a vermelho. Está bem? Bom dia, Bruno. Ok? Vamos ver isto a funcionar. Ok? Espera aí, espera aí. Não sei... Espera aí, espera aí. Então, o Guilherme está-me a fazer-me aqui uma pergunta, se não falta o import do Canvas Red aqui. Bom, antes de mais, deixem-me só tirar isto de fullscreen, para que com isso eu possa ter aqui isto ao mesmo tempo, assim, deixem-me só fazer isto, desculpem lá, assim. Ok, para que se veja aqui o que eu estou a tentar fazer. Pronto, assim já está mais fixe. Assim. Mas a pergunta era se não falta um importe do Canvas Red. É uma boa pergunta que eu vou aproveitar já para esclarecer, está bem? Que é, o que é que são estes importes? O que é que isto significa? Ok? Para que é que eles existem? Estes importes servem só para... Da mesma maneira que eu disse o Guilherme, em vez de usar o nome completo dele, que está aqui no Slack até, não é? É uma forma de eu poder referir-me aos símbolos pelo nome curto. Ok? Eu vou concretizar. Eu posso simplesmente retirar isto daqui e dizer que este Canvas, na verdade, é o Paulo Alexandre Leal de Barros Pereira. Ok? O nome completo do bicho. O mesmo posso dizer do Red. Estão a ver? E pronto, e posso chegar aqui, stop, run. Portanto, reparem. O que eu estou aqui a dizer é que o Canvas, na verdade, não se chama Canvas. Chama-se Ptizel Canvas Canvas. Ok? Deu para perceber? O mesmo para o Red, que em vez de se chamar Red, apenas, na verdade, chama-se Ptizel Canvas Red. Certo? Portanto, isto é um espaço de nomes e serve precisamente para isto, para dar um nome mais completo, um nome completo a um símbolo. Por oposição a usar um nome mais curto. E vocês perguntam, então e o nosso Location? E o nosso Explosion? Na verdade, eles são o nome, eles pertencem ao Package por omissão, que é o sem nome, e, portanto, o nome completo é só Location. E isso não é uma boa prática. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer assim, Pt, dizer que, vou fazer isto já agora à séria. Espero que com isto não crie a confusão, mas a propósito de... Portanto, vou fazer assim, Refactor, Move, e vamos dizer... Não, vou fazer à pata, está bem? Vou fazer mesmo à mão. Vou dizer que isto pertence ao Package que eu vou chamar aqui de pt.isel.pg. Ok? Pronto. Ah, isto como vai ser uma brincadeira... É, pode ser assim. Demos. Demos. Pertence ao Package das demos de PG. Está bem? Ao fazer isto, o que eu estou a dizer, na verdade, o nome de Location já não é o nome simples Location, mas é pt.is.lpg.demos.location. Está bem? Se nós formos olhar para a definição de Canvas, vamos constatar exatamente isso. Estão a ver? Olhem ali o Canvas. Olhem ali o Package a dizer que pertence àquele conjunto de simples. Ok? Deu para perceber? Ok? Deu para perceber? Guilherme, respondi à pergunta. Portanto, estes importes só servem para uma coisa. O que eu estou a dizer é os importes que nós colocamos aqui, isto não tem nenhum importe. Estão a ver? Não está aqui em cima nada a dizer importe. Não está cá. Então, e está tudo certo? Está. Então, para que é que servem os importes? Os importes servem só para isto. Servem para não ter que escrever isto tudo, sempre. Servem para dizer, olha, quando tu vires um símbolo que não conheces, considera o conjunto dos símbolos que estão no Package pt.is.l.canvas.todos. E agora, o compilador já sabe, este Canvas, está aqui definido. E este Red, também lá está definido. Ok? Portanto, é só isto, estes importes servem só para isto. Servem para eu não ter que escrever sempre o nome completo. É uma coisa para dizer, olha, sempre que eu me referir ao Jaquim, é o Jaquim aqui do bairro. Ok? Ou é o Jaquim da escola não sei o quê. Estão a perceber a ideia? É só para isto. Está bem? Entenderam? Pronto. Portanto, agora, há várias formas de dizer isso. Uma é dizer sempre cada um deles, Canvas, e a seguir dizer, olha, o Canvas é este, é o Manel, é o blá 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 blá. Ou, ipt.isel.canvas.red, posso fazer isto para cada um dos símbolos. É pá, ou então dizer, é para todos. Está bem? Obrigado, da MasterFox, é simpática. Obrigado, pá, é simpatia tua. Está bem, pessoal? Deu para perceber? Pronto. Isto está a cerca dos importes. A seguir, o próximo passo que eu disse foi, é pá, mas espera aí, então e nós? E o nosso location? Também posso fazer o mesmo, dizendo isto. Dizendo que o nosso pertence ao package, sei lá, pt.isel.pg.demos. Demos, ou .li12d, sei lá, o que me apresenta. Está bem? Neste caso, estás a dar import de todos os símbolos do package, como diz aí o dcshadow. Ok? Está bem? Para já, eu vou manter assim. Quando o import significa que considere-se todos os símbolos que estão neste conjunto de símbolos, neste namespace, o package serve para dizer o oposto. Queres ver? Olha, aqui é, eu estou a usar canvas. Na definição do canvas, eu estou a dizer que ele está naquele package. Ok? Ok, já percebi que sim. Ok, boa. O canvas draw, boa pergunta, Kairin. O canvas draw circle, na verdade, é uma operação que nós ainda não vimos isso com muito detalhe, mas é uma forma de dizer, ó canvas, desenha-me este círculo. Está bem? Deu para perceber, Kairin? No fundo, este draw circle é uma operação sobre o canvas. E é assim que se diz. Se vocês o que estão aqui a constatar é que este ponto tem múltiplos significados. Umas vezes significa o espaço de nomes isel dentro do dpt e o canvas dentro do isel e o que for dentro do canvas. Outras vezes, certo para dizer, a operação draw circle de... Está bem? Boa, Kairin. Ok? Pronto. Dito isto, já vimos isto a funcionar. Muito nice, não é? Olhem lá outra vez. Espetáculo. Pumba. E pôs ali um círculo. O que é que nós conseguimos fazer com isto? Vamos fazer com cenas fixas, nomeadamente. Podemos mudar a localização, mudar o raio e afins. Está bem? Mas temos que sempre passar por este fenómeno de vou correr outra vez. Altero o valor, corro outra vez. Está bem? O que é que precisamos de fazer mais para que isto seja um bocadinho mais interessante? Precisamos de... de arranjar aqui alguma dinâmica nisto. Está bem? Ok? É pá, estou-me a perguntar. É pá, olha, vai-me aparecendo aqui a opção a dizer que há updates para fazer. Se vale a pena. Vale sempre a pena fazer os updates. Não faças é já. Está bem, Guilherme? Espera pelo final da aula, fazes a seguir e se correr mal, se houver algum stress, vem ter comigo. Está bem? Exatamente, Sonic App. não sei... não sei... não sei bem qual é que é a origem do comentário do Sonic Appa, mas, seja como for, é uma coisa que merece ser sublinhada. O que o Sonic Appa está a dizer é que este nome que aqui está é relacionado com esta variável. Eu posso-lhe chamar Arena. Ok? Estão a ver? não é o mesmo princípio. Portanto, o que é que isto está a acontecer é este draw circle. É uma operação a ser realizada sobre o canvas que é um objeto que está guardado naquele valor ali. Ok? Abraço, Sonic Appa. Abraço para ti. Ok? Obrigado. Perceberam o que o Sonic está a dizer? Atenção! Isto que aqui está, o que significa é isto é uma operação sobre o canvas. O canvas. Qual canvas? O objeto que está aqui pendurado neste valor Arena. Está bem? Ok? Então podemos implementar algo para nós escrevermos os valores em input que ele desenha? Podemos, sim, senhor. Só que eu, Alpha, eu não quero usar a consola, o standard input ainda. Ok? Eu sei que os meus colegas estão a fazê-lo, mas eu não o vou fazer. E as razões pelas quais eu não o vou fazer vocês perceberão adiante. Olha, a tinesa faz uma ganda pergunta. Isto está fortíssimo ao nível da pergunta. Dá para fazer com as personalizadas, Iudemus. Também vamos ver isso, ok? A seguir, a tinesa diz, epá, se isto é para variáveis constamantes, vamos-lhe chamar valores, está bem, a tinesa? Porquê é que podemos alterar o arena com o draw circle? O que o tinesa está a dizer é que, oh, isto produz efeitos, sim. Nomeadamente, eu se chamar duas vezes sobre o arena, várias explosões, não é? Se eu fizer assim, explosion, eu acho que tenho aqui, deixa eu cá ver, fiz aqui com os controls, só porque sou preguiçoso. Espetáculo. Pumba. Assim. Bora lá ver. Stop running. O que está aqui é só isto. É só duas explosões. Certo? O que é que é preciso nós percebermos? O que é preciso percebermos é o seguinte. Há ações que produzem um efeito e esse efeito é cumulativo. Que isto quer dizer o quê? Fazer dois draw circles é diferente de fazer apenas um. Certo? Ou seja, o draw circle produz um efeito que é uma alteração à área de desenho. Que eu chamei aqui de canvas, mas que eu vou chamar de refactor. Vou deixar como canvas. Está bem? Assim. Já perceberam a ideia, parece-me. Isto é o canvas porque eu chamei canvas àquela variável. Mas este draw circle na verdade produzir um efeito, uma alteração visual. O que nós estamos nesta fase a tentar fazer é reduzir esta abordagem ao estritamente necessário. Só por uma razão. Porque fica mais fácil raciocinar-se que o comportamento é sempre o mesmo independentemente do número de vezes que a expressão aparece. Está bem? Portanto, para já, repara, o objeto canvas é o mesmo. A forma ou as formas que se materializam no ecrã em consequência das operações que se coveram são chamadas é que vão variando com base no número de chamadas. Bom dia, bom dia, espera. Ok? Tinesa, deu para perceber? Portanto, o objeto canvas revela, tem um conjunto de características que estão a ser modificadas de facto. Portanto, o objeto está a mudar internamente como consequência de chamar um draw circle. Então, te perguntas, o que é que é constante? O que é que não muda? A relação entre este valor canvas e o objeto. Ou seja, vou pôr aqui o meu bonequinho. Maravilha. O meu, o meu, o meu, o meu, como é que se chama aquela bocaria? Draw I.O. O meu draw I.O. O meu, o meu quadro. Vou puxar aqui para o, para o, para o ecrã principal. Está bem? Assim. E aqui, Open Existing Diagram. Eu devo ter aqui o DPG. Esqueci-me de abrir isto antes da aula. O tipo está habituado, o quadro está lá, não é? Quando o tipo chega, o quadro está lá. Repo. Secretos PED, Vídeos, Whiteboard. Ok. O que está a acontecer, dizia, é, a relação entre o canvas, a relação entre o canvas e o objeto. Desculpem, entre a variável, o valor, se quiserem, que se chama canvas, que eu vou chamar aqui canvas. e vou aumentar um bocadinho também do texto, só para que a malta esteja a ver isto tudo. E o objeto que lhe está associado. Esta relação é sempre a mesma e estou a tentar seguir também a terminologia que o Pedro usa nas folhas dele. Está bem? Em particular, aqui eu gostava de pôr na seta, a parte final da seta, diferente, mas agora não consigo. Mas pronto. Onde eu quero chegar, Buenas, é que esta relação é sempre a mesma. Está bem? Ao longo da execução de um programa. Agora, este tipo aqui por dentro vai mudando. Sim. Está bem? Tireza, deu para perceber a ideia? Mas a gente vai insistir muito nisso. Eu estou a gastar tempo em aula com isso porque isto é uma questão muito importante do modelo mental. Está bem? Portanto, aquela pergunta que tu fazes é pertinente. o objeto muda mas o valor canvas refere-se sempre ao mesmo objeto. Ok? Nice. Dito isso, dito isso, dito isso, bora lá voltar aqui. Ao meu coisa, aqui e aqui a isto. Sim, senhor. Aqui em baixo. Está bem. Pronto, dito isto, ok? Já perceberam? Certo? Sim. São variáveis constantes como diz o Cachuray. Eu vou... Eu vou... A língua vai-me sempre escapar, ok? Abraço, Kaui Kai. A língua vai-me sempre escapar para chamar isto de variável constante como diz o Cachuray. Mas estou a fazer um esforço consciente de chamar valores. Está bem? Isto é um aspecto muito importante. Vamos tentar valorizar a imutabilidade. Está bem? Porque o resultado final é mais simples de compreender. Ok? Pronto. Dito isto, bora lá então. Vamos continuar. Próximo passo. O que se nós olharmos com alguma atenção, vamos constatar que isto que aqui está e isto que aqui está tem muitas semelhanças. Líderamente, o que é que eu... Isto de apresentar, de desenhar uma explosão no ecrã é algo que é semelhante. Está bem? É sempre a mesma coisa. Para uma dada explosão, desenhe-se um círculo no ecrã. Ok? Outro aspecto importante é como é que eu faço crescer. Imaginem vocês que em vez de fazer isto, o que eu quero fazer é que quero fazer crescer a explosão. Vamos... Vou elaborar. O que é que eu quero dizer com isto? Bora lá. Era uma vez a explosão que começa pequenina na posição 200-200. Ok? Na posição 200-200 e começa pequenina. 20. Assim. Ok? Stop and Rehunt. Ok? Se eu a seguir fizer... E vou pôr... Já agora vou-vos mostrar como é que se pode fazer debug estas coisas. Está bem? Debug, enfim. Pôr breakpoints. O que é que isto quer dizer? Estão a ver o ideia? Porquê que isto é interessante de usar? Porque é possível eu chegar aqui e pôr aqui um breakpoint. Estão a ver? Carreguei aqui com o rato do lado esquerdo. Tal. Viram? Apareceu aquele círculo em vermelho. O que é que isto significa? Isto eu estou a pedir ao IDEA para colocar ali um breakpoint. Chama-se um breakpoint. Um ponto de paragem da execução. Eu posso também dizer aqui... Estão a ver? Debug main.kt. Vou fazer. Viram o que é que aconteceu? Ainda não há janela. Não há aqui janela nenhuma à vista. e o IDEA está-me a dizer olha, eu já pus em execução o teu programa e suspendi a execução neste sítio. Ok? Vou fazer step over. O step over, step over, meu filho, está aqui. Estão a ver este aqui? Step over, F8. Step over. Viram o que é que aconteceu? Apareceu uma janela e a execução agora está neste ponto. Estão a ver? Nice. A seguir o que é que eu vou fazer? Ah, e estão a ver o canvas? Olhem ali o canvas. É uma cena. Uau, aparece aqui. Isto que eu estou aqui a ver em baixo é a janela de debug onde eu posso observar o estado da execução. É como se eu estivesse a tirar instantâneos. Portanto, o IDEA pôs em execução o programa e pôs um breakpoint naquele ponto. E agora, o programa ao ser executado suspendeu a sua execução naquele ponto. E eu tenho a oportunidade de observar o que é que se passa lá. Ok? Olhem lá para esta maravilha. Eu posso chegar aqui e ver, olha o canvas, tem esta traquitanada toda. Porreiro. A seguir faço outro step over. Step over. E o resultado foi qual? Olha, foi que instanciei um objeto do tipo explosion que está aqui, guardado. Olhem-no ali. Olhem lá que este espetáculo estão a ver ali? Conseguem ver? deixa eu ver se a minha cara Antónia não está à frente. Não está. Estão a ver ali? É uma explosão. Tem um centro que é uma location com 200-200 e tem um raio. Estão a ver aquele boneco, aquele diagramazinho que eu fiz? Aqui. Este, ele é observável através do IDEA. Olhem lá aqui. eu instanciei uma explosão contendo uma location e um raio. Ok. Uma explosão contendo uma location XY e um raio. Estão a ver a ideia? Muito nice. A seguir faço outro step over. Ok? E isto produziu o desenho do círculo. Só que não. Não é indiato. Está bem? Por isso é que quando começamos a brincar com os interfaces gráficas, ganhamos umas coisas mas perdemos outras. Nomeadamente, o efeito do draw circle é obviamente não indiato. Viram? O draw circle já executou mas ainda não foi observado. Uau! Ok? Uau! Mas já lá vamos. A seguir, ele está a dizer que não é responsável. Eu sei, meu. Eu sei. O que aquilo é também depois falo sobre isso mais adiante. E agora, mais um step over. Todavia, se vocês olharem para a consola output. Olhem ali o consola output. Apareceu o explosion. Estão a ver? Escrito na consola. Mas ainda não apareceu o ecrã. Desculpem, o circle no ecrã. Vou deixar a seguir. Continue. Run. Aqui, estão a ver? Resume. E agora já apareceu. Não é? Ou não? Onde é que eu tenho aqui um meme para isto? Ou não? Ou seja, vocês o que estão aqui a ver é que ordem de programa e ordem de execução não são a mesma coisa. Está bem? Isto é muito importante. Ok? Ordem de execução e ordem de programa não são a mesma coisa. Eu no programa já disse desenhe-se e ainda não aconteceu. Está bem? ganda pétrica. Exatamente. Deu para perceber, pessoal? Ok? Certo? Pronto. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque o próximo passo eu vou pôr isto a a fazer o seguinte a crescer. Ok? A crescer. ou seja, a explosão começa pequena e depois começa e depois aumenta a explosão. Certo? Vejo. O problema aqui é como é que isso se consegue ver visualmente? Não é pacífico. Vou mostrar. Stop isto. Correr. E agora vou fazer crescer aquela explosão. Fazer crescer a explosão é faço crescer já a explosão. Vou fazer ao contrário. Está bem? Vou fazer diferente. Desculpem lá esta finta. Há pouco perguntaram que gostavam de com base no input produzir resultados no ecrã. Não foi? É exatamente isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer é vou mostrar-vos como é que se pode recolher input do utilizador. Nomeadamente cliques de rato. Está bem? Vou-vos mostrar. Para isso vou-vos mostrar um padrão de código onde sublinha outra vez esta questão de ordem de programa e ordem de discussão não são a mesma coisa. Está bem? Portanto, vou começar a apresentar-vos o padrão de código que vamos usar durante o semestre que é onStart ok? E onFinish se quiserem fazer alguma coisa aqui dentro. Ok? Ok? Portanto, este será o nosso padrão de código. O que é que eu estou ali a dizer? Estou a dizer que quando existirem condições para começar a fazer desenhos do ecrã eu quero que seja executado este código. e quando for para ir embora eu quero executar este código. Reparem, ordem de programa e ordem de discussão. Clico breakpoint aqui breakpoint aqui breakpoint aqui breakpoint aqui Estão a ver o que é que eu estou a fazer? Vamos ver com que ordem aqui isto executa. Está bem? Vamos ver. Run com debate. Estamos aqui Prosseguir Estamos aqui Viram? Executou este aqui esta linha Depois Executou esta Agora executa aquela Certo? E agora carrega aqui e executa aquela Bye bye Está bem? Deu para perceber? Ou não? Perceberam a ideia? Como é que tenho aqui um Calma Está bem? Deu para perceber? Uma das coisas que baralha muito os iniciados é que não distinguem ordem de discussão da ordem de programa E o que eu estou a tentar mostrar já então tem realidade como se costuma dizer é a ordem do programa e a ordem da execução não são necessariamente a mesma coisa Ok? Portanto esta linha de código aparece antes desta no código mas executa depois Ok? Portanto por isso é que eu posso fazer estas coisas e o meu programa é executa o on start e depois o on finish Pronto Ok? Para Ah Guilherme é aqui olha aqui é este bicho o bug o inseto Estás a ver Guilherme? Debug olha ali Percebeste? Guilherme Ah para executar então vamos ver outra vez eu carrego aqui olha e ele para no breakpoint para prosseguir é aqui olha Resume Program Estás a ver aqui em baixo só o canto inferior esquerdo aqui olha Viste? Resume Olha aqui Outra vez Outra vez E agora ainda não correu Entendido? Olha repara ainda não caiu no print line Está aqui Quanto é que vai cair no print line? Quando eu carregar ali Está ao Viste? Vai vai Eu deixo de seguir Está bem? Guilherme Estás lá? Pronto Portanto Moral desta história que é que eu estou a tentar misturar com este exemplo Ordem de programa e ordem de discussão não são necessariamente a mesma coisa Está bem? Ok? Pronto Próximo passo O próximo passo é Por já vocês dizem Mas o que é que é isto? Não percebo nada desta cena O que é esta droga que está aqui? Isto é um bloco de código Está bem? Isto que aqui está chama-se uma lambda que é seu tempo a gente está a dever mas é um bloco de código é um bloco de código que especifica o comportamento que eu quero que exista no arranque da janela e este é o pedaço de código que eu quero que seja executado no fim quando a janela vai ser fechada Está bem? Pronto Dito isto a seguir o que é que eu quero eu quero poder saber o que é que acontece ponto olhem lá aqui on mouse down uau on mouse down portanto quando for carregado o rato quero fazer print line não é? do rato olhem lá o it o it é um mouse event que tem um it.x vou escrever aqui na consola mouse down mouse down at e agora pimba 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 y e e está forte e está forte ok? portanto o que é que eu estou aqui a fazer? não consegues meter o fim nisto atenção é José é on start on start estás a ver? e agora a seguir on finish está bem? e agora aqui dentro viste o que aconteceu? José se estiveres aflito já sabes a seguir a gente pode falar para já o que é que eu estou a dizer? era uma vez um pedaço de código que eu quero que seja executado no arranque e um pedaço de código que eu quero que seja executado no fim este aqui o que é que diz? arranja-se um canvas deste tamanho e agora a seguir sobre este canvas diga-se sempre que houver um mouse down faz isto é o que está aqui escrito olha oh canvas sempre que houver um mouse down em ti escutas isto o it é o objeto que é o evento rato passado implicitamente aqui está bem? it.x it.y é o objeto que representa onde é que o rato foi clicado para já isto é um bocadinho receita está bem? eu sei mas mas pronto não consegues meter não te aparece o on finish vê lá onde é que estás estás fora do on start ou dentro? ok vê lá isso ah boa never mind ok boa vou correr isto ok? vou correr aumentar aqui a cena e escutei está a correr roda livre agora aqui em baixo a consola estão a ver? aqui bora lá clique viram? clique viram? já temos aqui um princípio de vida não é? muita nice muita nice já podemos fazer o que é que a gente vai fazer a seguir? vamos pôr explosões naqueles sítios pode ser? ou seja carreguei aqui ponho lá uma explosão carreguei aqui ponho lá outra explosão carreguei aqui ponho lá outra explosão está-se bem? ok? certo? então bora lá o mouse down a pergunta do Guilherme é peraí o que é isto meu? o que é isto? o que é que isto faz? pá o que eu estou aqui a dizer com isto é o que eu estou aqui a dizer com isto é antes o que é que eu fazia? canvas ponto draw e dizia coisas olha desenha coisas aí desenha aí um círculo desenha aí coisas não é? draw agora o que eu vos estou a dizer é que o canvas tem mais funcionalidades uma delas é esta que é olha oh canvas quando o rato for clicado em ti executa-me este pedaço de código ok? percebeste? Guilherme canvas quando for clicado um rato aí na verdade não é o clicar porque o clico é ir abaixo e voltar acima e o one mouse down é só ir abaixo reage de imediato ok? executa-me este código estão a ver? está-te eu agora carrego estás a ver? clico 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 ok? ah pronto a seguir a pergunta é e o que é que é isto? isto aqui era as tais template de strings lembra-te que isto que aqui está serve para eu poder pôr uma expressão cujo valor é obtido e incluído na string isto eram as tais template de strings lembras-te Guilherme? isto serve para dizer coloca neste sítio da string da string desculpa o valor x do objeto it e aqui o valor y do objeto it e este dólar isto que aqui está isto esta parte significa avalia e coloca na string está bem? coloca o valor da expressão que está aqui dentro na string percebeste Guilherme? o tinesa está-me a fazer uma pergunta e o on start? dá dá para redefinir o nome de it sim assim mas eu que estava a fugir disso de propósito está bem? assim estava a fugir disso de propósito vamos usar o it por convenção está bem? Rafael não são aleatórios ok? queres ver? não são aleatórios queres ver? olha lá olha eu carregar aqui em baixo aqui no canto olha o valor que deu 591 293 que é muito próximo dos limites 600 300 olha aqui no canto superior esquerdo 3 3 que é muito próximo do 0 0 que é a origem do referencial canto superior esquerdo 0 0 ok Guilherme? portanto não são aleatórios são os valores onde o rato foi premido ok? estás a ver? e isso é o que a gente quer está bem? quer a... ah nem mais Tinesa não me esquece de ti são as coordenadas no ecrã exatamente são as coordenadas relativas à origem onde o rato foi clicado precisamente não explodiu nada não explodiu nada ok? Tinesa o Tinesa faz uma pergunta que é mas o One Start pertence a quem? vamos lá ver se eu estou a entender bem este Torne Mouse tu estás a interpretar como uma operação sobre o canvas e o One Start é uma operação sobre quem? sobre ninguém queres ver? é uma função global já vamos ver o que é não pertence a ninguém está bem? ok? Tinesa percebeste? é uma função chama-se aquilo é uma função global que eu já vou mostrar melhor mas não pertence a ninguém está bem? pertence à Libre canvas Libre que o Pedro fez está bem? Zer Rui obrigado obrigado esse o objetivo é a malta vida espero que gostem Tinesa percebeste? Rafael e Guilherme o Rafael percebeu Guilherme deu ou não? já lá vamos Tinesa já te respondo pode ser? já te respondo guarda aí no bolso deu Guilherme percebeu guarda aí no bolso a pergunta eu vou continuar próximo passo próximo passo é eu quero desenhar guarda aí no bolso eu quero desenhar um círculo no sítio onde é clicado o rato ok? portanto a primeira coisa que eu vou fazer é arranjar uma função função draw explosion que recebe como parâmetro uma explosão ok? e o canvas e o canvas desculpa estou de parte e um canvas nós já começámos a brincar com estas coisas e vou trocar a ordem disto está bem? canvas assim portanto era uma vez uma função draw explosion que o que faz é desenhar no canvas ponto draw a explosão recebida como parâmetro que é a explosion ponto x ponto center ponto x a explosion ponto center ponto y e desenha ok? vou pôr a cor a vermelho sempre está bem? para já e depois logo se vê e o raio é explosion ponto radius a que cor? red ok? portanto esta função draw explosion que eu fiz ali foi criei uma função que na verdade é uma função global que eu posso usar onde eu quiser nomeadamente aqui para dizer olha draw explosion do canvas no canvas que explosão esta que eu vou criar agora aqui que é uma explosão que eu vou guardar numa variável só para tornar isto mais simples de ler num valor desculpem explosion é igual a pimba explosion contendo qual é o seu centro a location é it.x it.y e o seu raio é um raio fixo que eu vou dizer que é 20 está bem? portanto e o que eu estou a dizer é desenhe-se esta explosão no ecrã portanto reparem eu acabei de vos mostrar uma forma de de agrupar um conjunto de linhas de código uma função que serve para ser usada sempre que eu quiser no caso sempre que for clicado o rato eu desenho uma explosão onde? no sítio onde o rato foi premido porque é que eu digo que é no sítio onde o rato foi premido? porque a sua location é dada por isto ok? estão-me a acompanhar? vamos ver os efeitos disto e depois dar uma pausazinha para a malta respirar fundo para ver se estão a perceber ok? bom dia ao criador pessoal estão-me a acompanhar ou não? portanto isto que aqui está é um pedaço de código que recebe parâmetros e produz um efeito que é desenhar no ecrã ok? tantas vezes quantas vezes é que executa isto? tantas quantas as vezes que ela for chamada? quantas vezes é que o Draw Explosion é chamado? tantas vezes quantas o rato for premido? porquê? porque foi o que eu disse olha oh canvas quando o mouse for premido fazes isto tudo que é crias uma explosão nesse ponto desenha-la e já agora escreves na consola a dizer que aconteceu ok? stop run novo estão a ver? estão-me a acompanhar? e o que vocês estão aqui a ver é que a ordem de programa e a ordem de execução de facto não tem nada a ver olhem a ordem do programa a ordem do programa é primeiro aparece a definição de uma classe location tipo de dados agregado depois aparece a definição de um tipo de dados explosion a seguir aparece a definição de uma função que se chama draw explosion e que recebe dois parâmetros e não retorna nenhum portanto produz um efeito ok? que é mostrar coisas no ecrã como o printline que já estamos fartos de usar não é? é uma função desta natureza que recebe input e não produz não produz nenhum resultado a não ser o efeito visual de escrever na consola ok? o input o output e a seguir o que é que eu tenho? olha quando tudo começar o que eu quero que faças é arranjares uma área de ecrã a seguir dizeres a essa área de ecrã sempre que houver um mouse premido crias uma explosão nesse sítio e desenha-la e já agora escreves na consola ok? reparem a ordem do programa quando é que isto é chamado? vou pôr a correr com o breakpoint ali estão a ver o breakpoint ali naquela função? está-se bem não é? tudo bem a seguir o que é que eu faço? faço isto viram? ah não me deixou isto enganei-me desculpem lá enganei-me no botão pus o botão de câmera desboa esboa enganei-me carreguei no sítio ao lado é aqui que eu quero ok? ok ali agora é que é ok? aqui, bora breakpointzinho ali em cima bora ver o que é que acontece viram? carreguei parou vou deixar a seguir e desenhou a seguir clico aqui viram? parou com o quê? com uma explosão a explosão explosion está aqui que se eu parar com o rato aqui em cima olha também aparece aqui olha 60 424 20 estão a ver? vou deixar a seguir e a seguir se eu clicar outra vez aqui ok? posso inibir os breakpoints mute breakpoints viram que ele mudou de cor e agora deixa a seguir e já lá não para está bem? ok? é pá obrigado Nick é obrigado é pá obrigado porque isto é giro sabem? porque de facto é difícil de compreender como diz como diz aí o Sonic Up é difícil apanhar a história a meio e compreender mas a verdade é que isto tem uma gratificação muito assinalável que é eu faço coisas e vejo-as percebem? a acontecer isto é do melhor é pá é uma maravilha não é? a mim dá-me um prazer enorme deixa-me cá tentar perceber não me deixa correr consegue é pá deixa-me cá ver isto falta tu draw explosion ainda não definiste a função Guilherme tens que definir esta função olha aqui tens que a pôr ali isto está a acontecer ok? olha unresolved reference draw explosion é o que está aí escrito olha ainda não existe esta função tens que a definir está bem? Guilherme Guilherme ok? ora aí está já a pessoa a fazer altas cenas já está aqui o Slack ouçam já está aqui o pessoal a fazer altos programas olha-lhe por isto já a mão está aqui a fazer coisa olha-lhe por isto bolas a aparecer e o caralho olha lá parece o Picasso este ok? portanto de facto isto é muito é muito engraçado porque tipo ok agora com calma devagarinho sem stress e sobretudo lembrando-nos do que é que estamos a tentar aqui compreender e o que eu estou a tentar explicar-vos ok? pronto é isso que faltava estás a ver? é isso Guilherme tens que definir a draw a explosion aquele draw explosion ok? está bem? pronto dito isto o que é que a gente já sabe fazer? o que é que já aqui está feito? sabemos definir funções ok? que produzem que produzem efeitos e sabemos reagir a input do rato e pronto e o resultado? já é uma cena gira acho eu olha lá vejo se vai dar pique 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 com com algo muito importante que é percebermos a ordem de programa e a ordem de discussão não são a mesma coisa ok? obrigado João está bem? é muito importante a ordem de programa a ordem de discussão não são a mesma coisa está bem? há momentos é óbvio que a ordem de programa influencia a ordem de discussão mas não são a mesma coisa está bem? pronto dito isso vamos ao próximo passo que é meio-dia a gente vai acabar com isto a explodir pronto esta parte está à gira eu desenho e tal e pronto certo? mas mas vou fechar o que eu queria mesmo era uma explosão algo que começa pequeno e depois cresce certo? é o que eu vou fazer a seguir próximo passo vou criar uma explosão no sítio onde está onde foi clicado não vou simplificar vou começar sem isto está bem? portanto eu vou deixar isto aqui está e vou criar um gist vou criar um gist o que é que é um gist? é eu vou mostrar-vos é uma forma que eu vou ter de partilhar convosco pequenos pedaços de código está bem? vou aqui e depois ponho no no muro vou criar um gist que vai ser que vai ser que vai ser isto quero criar um gist meu mais e um gist ok pimba ops desculpem lá portanto a ideia vai ser eu vou pegar nisto vou só aqui cortar estas coisas CTRL A C vou pôr aqui pimba explosion explosion atmouse ok explosion atmouse vou-te chamar assim explosion atmouse explosion desculpem lá aqui a demora atmouse estou-me só aqui a tentar garantir que consigo partilhar convosco atmouse.kt certo assim e depois aqui draws an explosion at the mouse pressed location at the location where the mouse was pressed at the location where the mouse was pressed ok pessoal pronto muita nice não não é nada não é nada disto não é caso de nada não é 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 nada portanto e agora view your gist e pronto já está guardado está bem eu depois quando quiser já vou partilhar convosco all gist se não oh oh que grande pena opa então peraí que eu já te digo opa que chatice isto não me correu como eu estava à espera desculpem lá all gist se não type recently created cria lá um gist pimba create secret gist create public gist não era segredo coisa nenhuma adds explosion draws explosion está aí o chat a mexer desculpem lá mas isto eu queria draw explosion at mouse mouse position position digam lá digam lá digam lá ok bom dia eu diria que a programação é os conhecimentos de programação são aplicáveis à generalidade dos domínios de conhecimento porque a maior parte das coisas atualmente são automatizadas ou totalmente ou parcialmente automatizadas e a automação exige capacidade de programação daquilo que é passível de ser automatizado portanto sim ok 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 está bem desculpem eu queria mesmo publicar este código está bem porque assim eu vou alterar isto substancialmente e não quero que se perca percebem é mais isto está bem é verdade que eu escrevo um no instante mas estou armado em preguiçoso e não queria estar a escrevê-lo outra vez explosion at mouse aqui e agora create secret dist não create public dist draws explosion at mouse position create public dist e agora sim já está explosion at mouse está muito nice está fixe pronto explosion at mouse está certo está bom agora já está sim ou eduque porque lá está as linhas de produção as linguagens de programação poderão ser diferentes ok mas as linhas de produção nas fábricas portanto aquilo é tudo hardware programável e portanto sim o que estão lá são programas pronto aqui o programa o que é que faz o programa que eu estou para aqui a fazer o programa que faz o que faz é isto não é pronto desenho umas bolas no ecrã é isto mas da mesma forma que desenho umas bolas no ecrã diga um braço de um robô deslocate x ok é a mesma coisa certo com umas questões relacionadas com segurança que não é porque este tipo de software é muito especial no sentido em que qual é que é o problema de um bug aqui não é problema nenhum qual é que é o problema de um bug numa máquina é gravíssimo porque pode arrancar o braço a alguém ou pior não é ok portanto sim o próximo terminator exatamente está Diogo exatamente está bem bom continuando isto está pus o gist depois partilho como é que eu vou partilhar vou partilhar dando este link está bem dou este link o pessoal vai ver o que é que é preciso pronto a seguir próximo passo o próximo passo é fazer uma explosão em que começo com uma área de ecrã certo começo com uma desculpem com um círculo num ponto vou pôr no centro do ecrã está bem vou fazer com o centro do ecrã e depois em vez de ser no rato no centro do ecrã vamos apagar isto e vamos desenhar uma explosão no centro do ecrã vamos fazer draw explosion draw explosion onde antes vamos ter que criar a explosion val explosion e vamos dizer que esta explosão está no centro do ecrã está bem e estar no centro do ecrã é dizer canvas ponto width width a dividir por 2 vírgula canvas ponto height a dividir por 2 e a seguir com raio 20 está bem a pergunta o que é isto canvas explosion ah é um location desculpa location canvas width ops e assim está bem vou aqui esconder isto que isto é sempre o mesmo não é preciso estar com mais coisas e agora draw explosion de explosion e do canvas não do canvas e da exposure assim ok vamos ver stop and re-run viram? primeira pergunta vai ok primeira pergunta porquê que será que eu escrevi aqui isto em vez de isto é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? percebem a minha pergunta? portanto eu tenho canvas ponto width a dividir por 2 e canvas ponto height a dividir por 2 porquê que eu em vez de fazer isso não fiz isto 300 150 é a mesma coisa não é? ou não? é a mesma coisa ou não? o J.J. Gover está a dizer bem o Danny Pina exatamente ou seja isto é para observar um dos princípios muito importantes da programação que existe apenas uma única fonte autoridade para algo o que é que eu quero dizer com isto? qual é que é o tamanho do canvas? da área? só há um sítio onde isso é dito é aqui e é ali que é a autoridade repetir isto fazer isto viola este princípio porquê? porque eu agora imagine que afinar que era o largura de 1000 ou de 800 eu tenho que ir ali e tenho que me lembrar que este 300 era metade do 800 ok? proporcionalidade direta quick mass nem mais está bem? muito importante não esquecer portanto usamos ali aquele número mágico 600 e 300 são os números que indicam qual é que é o tamanho da arena do canvas e a seguir o que é que fazemos? usamos obtemos essa informação de quem sabe e quem é que sabe qual é que é o tamanho da arena ou qual é que é o tamanho do canvas o canvas está bem? e dizemos ah mas eu só estou interessado em metade disso with portanto o centro está bem? deu para perceber? muito importante pessoal muito importante pronto não se esqueçam à medida que vamos avançando não se esqueçam deste princípio fundamental está bem? que é eu só digo isto num sítio ali o resto vai consultar pergunta a quem sabe isto é vai olhar para o valor do canvas do canvas ok? pronto dito isso agora quando eu quiser mudar isto coloca no centro não é mesmo? 800 re-run stop and re-run continua no centro e posso continuar não é? se eu puser aqui 600 stop and re-run e já deu para perceber está bem? ok? pronto ok próximo passo eu quero fazer a explosão crescer meio dia e quatro vamos lá chegar hoje quero fazer a explosão expandir-se o que é isto de expandir? de fazer crescer uma explosão é este código que aqui está vou escrever uma função que expande que expande uma explosão e expandir uma explosão é receber uma explosão e devolver outra ok? como? como é que é criada a nova explosão? à custa do original aplicando uma transformação ao seu raio ok? nomeadamente pá vou por hipótese dizer que lhe somo uma constante de variação portanto é aumentar o raio nem mais eu aqui vou arranjar um rate que é o rate de crescimento de expansão da explosão porque posso querer ter explosões que se expandem mais rapidamente que outras isso pode depender do tipo do tipo de explosão ok? a seguir vamos fazer o que? explosion rate é um inteiro certo? o resultado disto é o que? é um return que é uma forma de dizer produz este valor que é uma nova explosão com o mesmo centro da explosão que que recebemos como parâmetro mas com um raio transformado ponto radius mais 10 desculpem mais rate está bem? viram o que é que eu estou aqui a fazer? ok? baitenco cuidado não há cá mais igual a nenhum ok? ai é crie-se uma nova explosão certo? maior de quanto? de rate somando o rate ao raio está bem? tens razão Bluein tens razão devia de ser uma multiplicação tens razão ok? devia de ser uma multiplicação delta vou pôr um delta pode ser? ok está bem? pronto a seguir Bluein Bluein pergunta mas porquê que eu não altero o raio da explosão recebida? porque nós estamos a valorizar a imutabilidade o que isto faz é eu vou mostrar está bem? on start draws explosion e a seguir vou fazer o seguinte expand vale a larger explosion e expand de explosion certo? de quanto? de um delta que eu vou pôr 20 para que seja observável e a seguir volto a desenhar draw explosion no canvas e assim está bem? estão a ver o que é que eu estou a fazer pessoal? estão a ver? portanto era uma vez um canvas e agora a seguir crio uma explosão no centro com raio 20 desenho-a a seguir crio outra explosão maior do que a anterior e desenho-a ok? e agora vou ver o que é que acontece estão a ver? stop run epá ah o material tem sempre razão eu estou a desenhar a explosão antiga assim a larger explosion run o que eu vejo aqui é o quê? é o resultado da segunda explosão não vi a primeira mas isto tem a ver com o que nós vimos há bocado que é a ordem de execução isto executa o draw explosion o primeiro mas isto não tem efeitos imediatos e este draw explosion o segundo também não tem efeitos imediatos quando é que vai ser apresentado? quando por fim houver oportunidade e aí só se vê o último círculo certo? que é o maior ok? pronto porque é que a pergunta que me fizeram foi porque é que eu uso esta abordagem porque é que eu não faço algo deste género ok? algo deste género que é alterar explosion ponto radius igual a alterar para já porque não posso fazê-lo porque eu disse que o raio é um val portanto nós nesta fase estamos a valorizar a imutabilidade ok? portanto é proibido alterar as razões mais profundas eu vou vou sublinhar adiante está bem? agora reparem é muito simples de ler isto entra porco e sai choriço entra uma explosão com dadas características sai uma maior no mesmo sítio mas maior e isto lê-se ok? expand desta explosion de 20 e sai uma larger explosion está bem? portanto e a argumentação para usar este estilo de codificação é que isto é facilmente compreensível é legível está bem? portanto o modelo mental o modelo mental é este deu para perceber ou não? pessoal o vezes delta é se for um rei eu só quero somar aqui uma constante eu depois multiplico está bem pessoal? e sim a solução de multiplicação é a melhor por uma razão porque eu posso com a multiplicação fazer crescer e reduzir está bem? mas para já ainda não isto tem a ver com Blue Wind tem a ver com o mindset imperativo que ficaste agarrado ok? pois é estás a perceber? tem a ver com o mindset imperativo aqui o que a gente quer saber é isto queres ver? assim vamos aqui era uma vez vou copiar isto tudo está bem? não pode ser vou apagar assim 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 apagar isto tudo o que eu estou a dizer é no início dos tempos temos uma explosão que é isto ok? ficou que é isto o que é que se passa? ah está bom desculpa por momentos pensei que não estava a sair a stream estou aqui a olhar para o meu monitor da streaming está a saber está a saber não está? deixa eu cá ver estou na dúvida agora deixa-me só aqui fazer um refresh a isto está a saber pronto desculpem lá está tudo fixe boa dizia aquela função a função desculpem os flashes esta esta função expand recebe uma explosão que é esta ok? na verdade não está em 0,0 está em está em salvo erro são 300 300 150 não é? isto tem 20 recebe este input e produz um novo objeto que é que é isto desculpem lá assim um novo objeto só que desta feita com valores diferentes eu chamei-lhe a larger explosion a larger explosion com o mesmo centro mas um raio maior 40 está bem? isto é muito importante pessoal por isso é que eu estou a gastar tempo nisto certo? porque estes objetos nunca mudam ok está a bombar? tudo top ok se estão a ver? este objeto e este objeto isto tem a mesma coisa então se são o mesmo ou se são dois objetos diferentes é um pormenor de implementação que não é observável por nós e portanto tanto faz fazer o diagrama assim ou assim ok? tanto faz não é importante e porque não é importante bom dia Casmagos porque não é importante o modelo mental resultante é mais simples está bem? portanto o que eu estou ali a dizer é entra na função expand entra um grafo de objetos que são aqueles objetos vêm de input e sai outro está bem? e isso entra um sai outro entra porco e sai chouriço está bem? deu para perceber? e o que eu vejo é isso aqui entra um sai outro está bem? não é acerca das vares é acerca dos objetos serem diferentes são outros objetos não é o mesmo o objeto permanece imutável ok? e isto resulta em facilidade de leitura que é entra uma exclusão e sai outra está bem? mas eu vou elaborar adiante está bem Blue Inde? ser paciente mais para a frente eu vou dar aqui mais atenção a isto só não quero estar a elaborar muito agora nesta fase para a malta que está a aprender este é aliás o único modelo mental que eles conhecem até agora que é os valores agarram-se a objetos e ficam sempre agarrados aos mesmos objetos não muda eles ainda não viram o que é uma mutação está bem? a que sai é maior que a inicial porquê? porque vamos ver vamos ver não é? vamos ver pôr aqui um breakpoint aqui ok? stop pôr a correr vamos ver portanto ah tenho os breakpoints disabled pervo isso stop deixa eu fazer re-run disto está bem? tinha os breakpoints desabilitados agora estão a ver ali explosion pimba está aqui ok? estão a ver aqui embaixo deixa eu ver se isto dá para aumentar aqui o não dá deve dar mas não é não é imediato estão a ver aqui 400-300 está aqui o gráfico de objetos pendurado em explosion a seguir faço o draw que não vai ter efeitos imediatos e portanto não se vê nada estão a ver não se vê ali nada perdão a seguir o que é que eu vou fazer draw explosion entra vou fazer o expand aliás entra a explosão que aqui está e sai outra vamos ver a larger explosion está aqui que tem um centro idêntico ao anterior 400-300 mas um raio maior olhem ali está bem? ok? está aqui certo? a seguir faço o draw explosion na mesma forma mas isto tem a ver com a materialização visual que não é imediata e portanto eu só vou ver a última que está por cima a maior que está por cima e por isso é que não se vê está bem? portanto o objetivo aqui é eu vou tentar valorizar sempre abordagens em que eu não mudo o que já existe crio um novo está bem pessoal? este é o mindset que eu quero vender-vos agora vamos valorizar sempre esta abordagem de entra um sai um novo com as características que eu queria que tivessem sido alteradas alteradas e com as outras idênticas está bem? não empeteone nem pensar nada disso nada disso estamos a falar de valores e transformação de valores só isso pessoal está bem? transformação de valores vou só reduzir aqui um bocadinho o som que às vezes vou com um bocadinho de agarito e vou furar aí tímpanos transformação de valores portanto a função serve precisamente para isso pegar nestes dois inputs e transformar este em conformidade transformar como? não alterando o que entra mas produzindo um novo com parte das características do que entra e parte de características alteradas está bem? podemos aqui a seguir fazer isto ainda um bocadinho mais breve como eu já vos mostrei assim sublinhando isto é uma sintaxe que sublinha que o resultado do expand é uma explosion com estas características uma nova explosion está bem? o A no K se há forma de visualizar as duas explosões A ok? A A ok? por exemplo vamos admitir que não é uma explosão mas é uma bola que se desloca ok? pode ser? uma bola que se desloca portanto vamos alterar o seu centro vou dizer assim move move que é uma explosão estranha não é? convenhamos move de de delta pode ser e vamos fazer assim é uma explosão com uma nova location com o mesmo raio ok? mas com uma location diferente então se o raio é o mesmo este aqui fica assim mas se a location é diferente então aqui fica assim location com vamos deslocar o centro de delta está bem? center ponto é desculpem explosion ponto explosion ponto center ponto x mais delta epá está feio isto não é? isto devia de ser uma velocidade mas eu depois vou lá depois trato disso está bem? assim e agora um explosion ponto center ponto y mais delta também certo? e agora em vez de chamarmos o move desculpem o expand vamos chamar o move está bem? que lembro desbloqueou moveu deslocou está bem? bora ver enganei-me em alguma coisa isto fecha o explosion isto está mais está bem? isto está assim já agora a identicação é uma coisa importante está bem pessoal? eu para já ainda não dei muita importância a isso mas o que é que eu tenho aqui? tenho um novo objeto de explosão que tem este centro e este raio está bem? bora viram? o que é que está a acontecer? ok? David esse tipo de considerações é para quem já sabe qualquer coisa aqui não aqui eles vão produzir um novo está bem? até porque é muito discutível a penalização acerca de já agora deixo isto mas não é portanto para os nubes está bem? espreitem isto eu vou pôr o link aqui está bem? por curiosidade espreitem isto acho que é este não é? não me enganei no copy e no paste despreitem isto está bem? agora olá agora o que eu quero sublinhar é isto ok pessoal? que é o move produzir uma nova explosão é uma explosão esquisita porque uma explosão espante-se não se desloca a menos que seja na palma não é? e vai ali a arrasar tudo pelo caminho ok tudo bem explode assim à volta podemos depois pensar nisso mas para já eu queria uma explosão que com um dado centro alarga o seu raio mas já dá para ver o que é que está aqui a acontecer aqui o que nós estamos a ver é que há dois círculos a aparecerem está certo porque eu faço um draw de uma explosion e agora faço outro draw e no caso e posso continuar estou a ver no outro caso não se vê porquê porque está a crescer e a última tapa anterior percebem? é só isto está bem? portanto se eu em vez no draw se eu em vez de fazer um move aliás se fizer o expand a razão pela qual eu não o vejo é porque a maior escondeu a menor está bem? é isso ok pessoal respondi-vos o pessoal estava todo a pedir isto a pedir epá mas então e o que é que viram? o que eu estou a fazer agora só se vê a última que é a maior mas se vocês alterarem essas características por exemplo se alterarem características que garantam que os dois ciclos não ficam sobrepostos então o resultado final é mais facilmente observável está bem? move e agora vou deslocar de 100 só mesmo naquela ou de 60 vá só mesmo naquela para se ver bem ok? ok sim David essas coisas os custos que resultam de usarmos imutabilidade devem ser compreendidos e a gente está a falar disso adiante está bem? pronto a seguir o Tineza está-me já a dizer aqui uma coisa esta representação que aqui está para o deslocamento não é fixe porque isto aqui não expressa um deslocamento para expressar um deslocamento eu preciso de um vetor uma variação em x e uma variação em y certo? exatamente e portanto sim devíamos caso fosse esse o nosso objetivo que ainda não é ok mas se fosse eu deveria então pôr aqui um valor que fosse um vetor ok com variação em x e variação em y a location repara a volta que eu fui dar não isso não é uma location o que seria seria isto ok val dx int portanto definiria isso assim faço isso num instante aqui dy em int ok e agora arranjaria aqui uma velocity e passaria aqui ao move uma velocity que eu posso fazer isto agora só horizontal e vertical não está bem e veram agora já não é delta mas delta ponto dx e delta ponto dy está bem bora lá ver tinesa respondi-te não queria usar o location porque o location expressa uma posição no ecrã isto é um aspecto muito importante os tipos de dados devem expressar a minha intenção o melhor possível o que eu quero é um velocity um deslocamento que na verdade nem é um velocity é um displacement ok um deslocamento refactor rename displacement ou uma distance se quisermos está bem ok tinesa deu para perceber deixa lá ver aqui o que é que o pessoal sim o Guilherme está me a dizer pá mas isso o velocity devia ter a ver com o tempo e portanto não é um bom nome tens razão displacement sim tens razão pode ser Guilherme sim 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 tratamos isto depois na quarta está bem pessoal faltam 4 minutos já não vou hoje fazer o comportamento associado ao crescimento da explosão para que seja observável aqui onde é que eu queria chegar às seguintes ideias vou voltar aqui ao nosso ao nosso tal não não fizemos nada disto nada disto foi isto está bem portanto existem dois tipos de funções vou para recapitular e depois termino está bem dois tipos de funções as puras as ditas puras que entram valores e saem outros valores chamar expand uma ou várias vezes ok com os mesmos inputs produz sempre o mesmo resultado isso é uma característica muito importante está bem que é se eu fizer isto another larger explosion e a larger explosion têm o mesmo valor ok se eu fizer isto a larger explosion é idêntico a another larger explosion isto dá true está bem isto dá true o chinesa já está a tentar não faças isto porque isto vai dar uma recursão manhosa eu mostro isto na quarta-feira está bem tenham calma força nisso adjuque força nisso abraço portanto a seguir se eu fizer isto bora ver run estão a ver ali olha aí o true e se nós fizermos um breakpoint vamos ver isto portanto importante funções produzem o mesmo output para o mesmo input não produzem efeitos colaterais isto baseia-se no pressuposto que elas não alteram o seu input porque se o alterassem isto já não poderia já não ser verdade ok a seguir o que é que sabemos mais sabemos que há dois tipos de funções as que são chamadas puras que entra um valor e sai outro valor percebem e a função não produz nenhum efeito para além disso e portanto pode ser chamada tantas vezes quando quer com o mesmo input vai produzir sempre o mesmo output e as funções que são efeitos que na verdade produzem algo para além de transformar um input num output um exemplo um exemplo é este draw o draw explosion é um efeito na medida em que produz materialização visual de algo e chamá-la uma ou trinta vezes não é bem a mesma coisa está bem pode ter efeitos diferentes por exemplo no caso do canvas visualmente eu não vejo não é chamar uma vez ou vinte não vejo a diferença porquê porque se for com os mesmos inputs os círculos estão todos estão a vista a luz ok ah os frega-esfrega é isto desculpem lá estou a bater com o microfone desculpem lá estava a dizer que no caso do draw chamar uma ou mais vezes não é a mesma coisa porquê? porque há efeitos a acontecer ok a questão é mas eu não vejo porque estão sobrepostos os círculos estão a ver mas se for o print line em que é linha a linha então sim eu já vejo isso eu já vos mostrei com o rato no clique mesmo que eu estivesse sempre a carregar no mesmo sítio o resultado era uma nova linha no standard output estão a ver aqui é desenhado um novo círculo se bem que eu não consigo ver diferenças porque o círculo está sobreposto está bem? ok pronto independentemente disto as funções que se transformam um input num output e não tem outro efeito colateral chamam-se funções puras as outras são efeitos está bem? e a gente vamos tentar valorizar o uso destas quando é que vamos usar estas funções que traduzem e esta é outra estão a ver? quando é que vamos poder usar estas que aqui estão que produzam efeitos sempre que for para fazer input output e apenas isso está bem? portanto vamos usar esta disciplina que é só vamos usar efeitos funções que produzem side effects se for para materialização visual ou para recolher input está bem? bom pessoal já estou em cima da hora grande abraço para vocês vou publicar o gist e vou publicar este último pedaço de código que fiz ok? da explosão expandir-se esta da deslocação a gente está de voltar cá está bem? portanto vou apagar isto vou apagar isto displacement e vou fazer aqui não com move mas com expand e high e 20 está bem? pronto e vou publicar este gist na próxima sessão quarta-feira começamos aqui está bem? pronto é isto tá pessoal grande abraço até quarta fiquem bem vou aqui pôr só o meu o meu o meu o meu o meu party hard mas agora covid time não é? então não apareces filho porque é que não apareces? olha não apareço até quarta vá fiquem bem abraço vou lá para a outra aula fiquem bem fiquem bem até quarta a tua pergunta do bolso qual pergunta? eu não vi pá deixa lá ver até quarta pessoal fiquem bem se podemos ter mais do que uma instância do on start tem outras funções repara a do bolso tens razão isto aqui é uma chamada a uma função entende-te chinesa? isto chama a função on start estás a perceber? eu vou-te mostrar olha aqui eu te posso chamar tantas vezes quantas eu queira fica a valer a última obrigado aspiral estás a ver? stepping two vou fazer aqui um stepping two olha onde é que eu ando olha ali tem uma função é prolongamento estás a ver? eu posso chamá-la tantas vezes quantas eu queira a questão é que na verdade estás a ver? ok percebeste Inésa? portanto chamar isto que aqui está é chamar a função on start passando este código como parâmetro uau isto sim é uma coisa que a gente está a ver que as funções recebem podem receber outras funções o pedaço de código sim está bem? mas agora aqui a resposta tem que ser um bocadinho contida ok? a ver como é que é está bem? vou dar-me raio de outro streamer bora quem é que está quem é que está aí a bombar? porto quem é que está a bombar? quem é que está? ah pá fiquem bem grande abraço grande abraço para vocês está bem? bom tem que parar tem que parar tem que parar a aula pessoal vai grande abraço fiquem bem e obrigado pela visita vá fiquem bem tem que parar isto um tchau Obrigado.